Amaro Pro Call Diggy To Wicked in Things Na Head Nya tristeza garandi Suma que na pensa Amor na harmonia Convivência na vida Subintir o espírito de um pecador Convivência na vida Que é maduro em sofrimento Convivência na vida Subintir saudade de nha amigo Mas que pena triste Ah, ai é Deus Lelelelelelelele Oi oi o Ah, ai é Deus Menina que gosta de mim Panga de tempo Que na faz minha mão Afriqueja cansado Fica tambiou Cansado batina boa Sim tá, engoleu Mai palunho Ma conseguiu lá na boa E que gosta de mim Só se manera Puma de mundo Que me vai E que pena triste Ah, ai é Deus Ah, ai é Deus Menina que gosta de mim Manga de tempo Que na tomando Dinheiro Afriqueja cansado Fica tambiou Cansado Batina boa Sim tá, engoleu quem você quer fazer, eu consegui fazer ele vai colocar sauver de mim isso é seu caminho como eu tenha o mundo diz que tá... eu não estou triste Aaaa háiê deusou Lelelelelelelelele O yoyo aaaa háiê deusou Cana kujiri funtu pa mimbeja na boca mbaifanado Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Cana kujiri funtu pa mimbeja na boca mbaifanado Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Cana kujiri funtu pa mimbeja na boca mbaifanado Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Cana kujiri funtu pa mimbeja na boca mbaifanado Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Cana kujiri funtu pa mimbeja na boca mbaifanado Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora Babi aki saudade kentene na boi taba pa fora